Carai, uma zemil preta na minha cola Vamos gravando tudo, vamos esgotar essa bateria da Hornet Como o Fabinho fala, o Fabinho está no evento, vamos encontrar ele lá dentro Salve, salve Fabinho, vamos ver que gente boa Salve, salve tiozão, vamos fazer uma visita aí tiozão Foi tempo que nós não trocamos uma ideia Ó, primeira vez que os caras fez isso e não me abordaram O cara vai confortável aqui? Nossa, parece a cama de casa Salve, salve cachorrinho Verdade Oxe, o cara vai com o cu na mão ali Salve, salve A zemil aí ó, preta Carai, está esquentando hein Está queimando as pernas velho Essa, essa esquenta Olha a zemil branca aí, que da hora cara Copinho A ninja meu A ninja meu Olha que louco aqui A água é monstra hein Muito louca Nem sabe daqui uns 30 anos A gente mudar o estilo Vai passando Eu estou achando que é um homem Tá bem que enchemos o tanque da zemil Da mecânica Vamos ver se é uma mulher aqui Carai Isso aí, olha o que que é Olha que louca R6, R1 Será aí na frente hein Plaquinha da hora do cara hein Menininha velho Barulhos Credo que da hora Olha a polícia Acima da calçada velho Olha lá o cara Rupou velho Vamos cortar por aqui Para não ficar grande o vídeo É nóis É nóis